O Momento Itália-Brasil chega também em um momento muito positivo para as relações itaobrasileiras. E quer dar uma contribuição para que o relançamento dessas relações, que já começou de uma maneira muito positiva, possa continuar, possa aumentar sua aceleração. Eu acho que posso dizer que 2010 foi um ano muito positivo para ajudar esse processo. O presidente Lula e o presidente Berlusconi se encontraram em Washington, 11 de abril desse ano, e assinaram um acordo de parceria estratégica. Um documento bastante complexo, bastante pesado, eu diria, que relança as relações entre os dois países a 360 graus. Nesse documento se fala de política, de diálogo político, se fala de economia, se fala de indústrias, de economias, de energias renováveis. Se fala de telecomunicações, de pesquisas científicas, de esportes, de cultura, de turismo e tudo mais. O presidente Berlusconi viajou também para o Brasil ao final do mês de junho. E nessa ocasião foram assinados outros 12 acordos setoriais. O marco institucional para esse relançamento foi assim perfeccionado. E também, o que é muito importante, as relações pessoais entre os dois presidentes se relevelaram muito amistosas com uma comunicativa que sempre existe entre brasileiros e italianos. Tem também um grande interesse para o Brasil na Itália. Os diários italianos, os canais de televisão, falam com grande frequência desse país irmão, desse país que já cresceu, que está reducendo de uma maneira admirável as diferenças socioeconômicas, de um país que está recuperando cada ano, todos os anos, milhões de novos consumidores, que saem da categoria da pobreza para entrar no mercado. O que os mídias italianos estão fazendo, eu acho importante e útil. E tem também repercussões. As empresas italianas estão chegando no Brasil com uma frequência muito maior do que aconteceu nos últimos anos. Chegam empresas de todo tipo. Empresas do setor das duas rodas, do setor industrial, produção de aço, do setor alimentar, do setor da náutica, praticamente de todo tipo. Tem muitas empresas, em muitos casos, muito qualificadas, que estão construindo parcerias com troca de tecnologias com parceiros brasileiros. Isso produz coisas boas para o Brasil e para a Itália também. Obrigado. 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 Obrigado.